Muita gente já passou pela Otoberfest. É onde os amigos se reúnem para se divertir ao som de uma boa música alemã. Este grupo veio do Paraná curtir a Otober pela primeira vez. Estamos adorando, muito bom. A gente ouvia falar, tudo mais. Ver pessoalmente assim, é top. Muito bom, estamos amando. É uma festa para a família mesmo, né? Eu sempre venho com meus pais e é sempre uma satisfação comparecer e participar dessa festa. E você, o que está achando? Está ótimo, é sempre muito bom para o Otoberfest. Michael e Adriana são de Goiânia. Eles casam em abril do ano que vem, mas já garantiram um ensaio fotográfico bem diferente aqui em Blumenau. Um ano atrás a gente combinou com os amigos de vir para cá para a festa e uns três meses atrás surgiu a ideia de a gente fazer o Trash de Dress aqui na Otoberfest, já que a gente gosta muito de cerveja, do clima e aproveitar essa festa bonita aqui para tirar nossas fotos e guardar para a posteridade. Esta é uma festa para todas as idades. Aliás, a turma da melhor idade deu um show de animação. Estamos por aí na estrada festejando com muita alegria, levando festa para todo mundo e mostrando que não tem idade para ser feliz. E dançar só faz bem. Então, o Otober este ano está nota 10, nota 1000. Tem lugar melhor nessas épocas para vir festejar na Otober? Maravilha, muito divertido, excelente, excelente. O pessoal está se divertindo. Esse é o caminho, o caminho da juventude, o caminho da saúde e assim por diante. Está sendo bem proveitoso. Todos os grupos da terceira idade estão elogiando e com certeza, além de eles terem aproveitado muito, a festa está muito alegre. Já as crianças também se divertem. E para deixar a festa ainda mais tranquila para os pais, desde 2002, a FUB participa da Otoberfest com o projeto Kinder House. Cerca de 100 acadêmicos de vários cursos são voluntários no projeto. Eles ficam nos portões de acesso trabalhando na identificação das crianças em todos os dias da festa. Caso a criança se perca dos pais, há um espaço reservado para elas ficarem brincando enquanto a aguardam o responsável. O trabalho contribui para a segurança e tranquilidade de quem vem à festa com criança. São atendidos quase 40 mil meninos e meninas por edição da Otoberfest. Uma ideia excelente. É a primeira vez que eu vejo e dá mais segurança para a gente que é pai, porque tem muita gente e aí acaba às vezes se perdendo e é uma garantia muito boa. Sem ela eu não consigo sair, nem ela sair sem mim. Então é importante ter a pulseirinha, que assim a gente não se perde. A ideia é a gente proporcionar uma maior tranquilidade para os pais ou responsáveis, porque às vezes as crianças vão com tios, avós também, eles frequentam a festa. Então as pessoas ficam um pouco mais confortáveis dentro do evento. Ajuda muito na identificação, o telefone está com o nome da criança, o nome do responsável e o número do telefone. Isso nos ajuda muito numa questão de realmente eles se perderem nos pais. Então as pessoas ficam um pouco mais confortáveis dentro do evento.